Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, A Casa. A Casa é um quadrinho do espanhol Paco Roca lançado no Brasil pela editora Devir. Do Paco Roca já saiu aqui no Brasil também Rugas, que é um quadrinho excelente, excelente assim. Mas falando sobre A Casa, que é outro quadrinho excelente, tem que dizer o seguinte, né? Aqui nós temos uma obra, e assim, eu não estou exagerando, que é extremamente sensível, bonita e verdadeira. O Paco Roca, ele consegue falar das relações familiares de um jeito que é, ao mesmo tempo, poético e realista. Sei que isso pode parecer um pouco contraditório, mas não é. É, ao mesmo tempo, poético e realista. A trama, ela começa sinalizando uma ausência, uma ausência que vai permear toda a história. Acredito que não seja spoiler falar isso, você está na sinopse, né? É a ausência do pai. A trama começa com o falecimento do pai. E a tela é construída toda a partir da sombra dessa ausência. Nós vamos ver aquele homem, esse homem que faleceu, a partir dos olhos de três filhos, assim. De três filhos que são muito diferentes entre si. E essa ausência, ela é muito sentida num lugar específico. A casa, que dá título ao quadrinho, né? Essa casa não é a casa que ele morava, ou que os filhos moravam. Não é a casa que eles viveram. É a casa de férias da família. E uma casa que foi construída nas férias e nos feriados. A família ia para esse local, comprou o terreno, para construir a casa aos poucos, assim. E os diversos espaços daquele lugar relembram o pai falecido. Mas é interessante, né? Porque os filhos vão lá em momentos distintos e ao olhar aqueles lugares, eles relembram o pai falecido. Mas eles também relembram momentos da própria história. E como eu falei, nós vemos o olhar de três filhos que são bem distintos entre si. E nós vemos o quanto que aquele espaço é carregado de significado. E como é que esse significado daquele espaço é o que permite estabelecer um certo contato com o pai que partiu. Assim, só que esse espaço todo carregado de significado é ao mesmo tempo um imóvel. Um imóvel que está ali, que eles têm como uma referência em relação ao pai, mas que eles têm que dar algum destino. Sei lá, vender aquele imóvel, o dinheiro seria bem-vindo para alguns deles. Enfim, o que fazer com aquela casa? Eu lembrei disso, uma conhecida minha, a família dela tem uma casa num local muito valorizado. Muito valorizado, turístico mesmo. E é um terreno, na casa não, é um terreno enorme. São algumas casas. E uma rede de hotéis, uma vez, ofereceu uma boa grana pelo terreno. E a família negou. E a família negou. A família, dois motivos, né? Ela disse, bom, a minha avó viveu ali, os meus pais cresceram ali, então reparem, né? Aquela grana, eles não são ricos, essas pessoas não são ricos, seria muito bem-vinda. Mas havia um significado que, ao ver deles, eles perderiam. E além disso, eles disseram, ah, tinha um tio também, né? Tipo, se a gente vende, esse meu tio é irresponsável, ele ia ficar sem a casa e depois roubiar. Não teria nem onde viver, mas aí é uma outra coisa, né? Isso aí foi um motivo prático que eles conversaram lá da família deles. Mas tem esse detalhe, esse ponto, né? Que aquilo tinha um valor comercial, mas havia pra aquela família um valor que não cabia, né? E aqui há essa tensão entre o significado e o valor comercial daquele espaço. Que eles vão estar lá sempre, não vão estar lá. De todo modo, isso é um pequeno detalhe na trama, né? A casa, como quadrinho, ela fala sobre a passagem do tempo, né? Mas ela fala também sobre os laços e as distâncias que existem em uma família. É um quadrinho muito tocante, minha gente. Eu tenho que confessar pra vocês que, ao terminar, eu tava com os olhos marejados. Isso não é algo que acontece com frequência, mas eu tava com os olhos cheios d'água, assim. E por que esse quadrinho acabou conversando comigo? Porque eu li num momento bem específico, né? Eu li no dia seguinte ao falecimento da minha avó materna. E é um quadrinho que toca nisso, né? Tipo, na sombra de uma ausência. E a minha avó, uma presença enorme na família, né? Assim, meu último avô, né? Assim, tipo, todos os dois avós paternos já são falecidos. O avô materno é falecido. Ela era a última, né? E acaba sendo um esteio, né? Um ponto de unidade, né? E eu li isso aqui no dia seguinte, né? Eu ouvi da minha mãe, que mora muito próximo à casa dela, dizendo, né? Cara, como é que vai ser sair aqui e olhar pra casa dela, né? Reparem, aquele espaço, ele tá carregado da presença da minha avó. Então, ao ler isso aqui, não tem como dissociar a minha experiência desse quadrinho da experiência, bom, recente aí, da perda da minha avó. Foi realmente no dia seguinte que eu peguei pra ler, né? E a casa, voltando aqui ao quadrinho, né? Fala muito também, né? Sobre o olhar dos filhos para os pais, assim. E das admirações e das frustrações que um pai traz aos filhos, assim. Por que, minha gente? Assim, por um filho, o pai é o pai. É essa figura que, na infância, parece quase onipotente, né? Só que, antes de um pai ser pai, ele é um ser humano. E isso fica bem claro depois que nós nos tornamos pais. Eu lembro que eu ouvi isso, já adulto, mas dizendo assim, que você vai entender e valorizar teu pai depois que você virar pai. Eu lembro que eu ouvi isso, né? E esse quadrinho do Paco Roca é um quadrinho que o Paco Roca faz pro pai falecido. É uma homenagem, né? Havia acabado de perder o pai. Mas ele também havia acabado de descobrir que ia ser pai. E essa descoberta, com certeza, permeia o quadrinho. Porque um filho que se torna pai, né? Assim, e quando ele olha pro próprio pai, o olhar pro próprio pai muda. Por que, minha gente? Vamos lá, tentar deixar isso claro, assim, a minha percepção disso, né? Eu sou pai do Bento e da Sofia. Mas, antes de ser pai, eu sou Alessandro. E, como Alessandro, eu tenho qualidades, eu tenho defeitos, né? Que estão aí em mim a vida inteira e com as quais eu luto, às vezes eu perco, enfim, né? Eu tenho uma história, né? O meu pai também. Antes do meu pai ser meu pai, ele é natalino. Ele possui uma história, ele possui qualidades, ele possui defeitos. E a casa, voltando agora ao padrinho, né? Ela mostra essa perspectiva de que é importante entender os nossos pais dentro da sua história. Eles não são uma entidade pai. Eles não são realmente uma entidade mãe. Embora pra nós, na nossa infância, seja assim. E esse sonho infantil permanece, né? Eles são pessoas, né? Pessoas que fizeram muito por nós. Bom, fala em paz, vocês estão ouvindo o meu filho que está aí ao fundo, né? Que fizeram muito por nós. Mas eles são pessoas, né? E entender a sua história é entender os seus limites. E entender os seus limites é entender a sua grandeza. Porque a grandeza deles foi realizada nesses limites. Isso está nesse quadrinho. E está de um jeito que é muito bom. É muito bonito. É muito intenso. É um quadrinho, minha gente, Que a força, eu vou dizer, está na simplicidade. Na simplicidade dos traços. Na simplicidade dos diálogos. Só que esse aqui é aquele tipo de simplicidade Que não é a simplicidade de quem não consegue fazer o complexo, né? É aquele tipo de simplicidade que dá muito trabalho pra se chegar nela, né? Parece que não tem gordura o quadrinho. Tudo é contado e tudo é importante. Os diálogos são reais. É realmente muito bonito, assim, né? E como eu disse, né? Que o Paco Roca fez esse quadrinho A partir do momento da morte do pai. Então, é uma homenagem, né? Esse quadrinho é uma homenagem E uma bela homenagem. Uma grande homenagem, assim. Quando eu li Rugas, eu elogiei muito aqui no canal. E é um senhor quadrinho mesmo. Fala sobre a questão do Alzheimer, né? Fala sobre a questão da memória. Aqui também o tema da memória é trabalhado, né? Em Rugas, né? É sobre a perda da memória. Alguém que vai perder na memória e ao perder a memória, perde a identidade. Aqui é sobre uma casa, sobre um espaço que é, assim, impregnado de memória, né? Sobre impregnado de memória, a memória, assim, vamos colocar, de alguém, né? Que é o pai falecido. Então, nesses dois quadrinhos do Paco Roca, o tema da memória é bem trabalhado. E, assim, é magistralmente trabalhado. Isso é um quadrinho muito bom. É um quadrinho muito bom. E eu tendo a achar que é um quadrinho que, em termos da sua força, da sua potência, né? Daquilo que diz, tende a tocar mais adultos, né? Assim, mais adultos no sentido de que conversa muito com a nossa história. Não estou dizendo que o adolescente não vai gostar, não vai ler, não vai achar bom. Não é isso, não. Pode achar maravilhoso e perceber a grandeza. Mas, em termos da conversa, assim, né? Certo... Porque isso aqui é um quadrinho sobre o passar do tempo, né? E ter vivenciado esse passar do tempo permite que a gente se reconheça nesse quadrinho. Assim, obra muito bonita mesmo, assim. Muito bonita. Merece todos os elogios que está recebendo. Quero ver mais Paco Roca no Brasil. Grande quadrinho, grande quadrinho mesmo. É isso, minha gente. Bom, está aí o meu olhar. Gostou do vídeo? Aquilo tudo que você já sabe, né? Aquele jabá final do curte, comenta, compartilha. Bom, tem o link da Amazon também que está na descrição. Caso você vá comprar algum quadrinho lá, algum livro, algum eletrônico, não sei o que. Se você usar o link, isso ajuda demais o canal. Vou deixar o link também da casa caso alguém tenha interesse, tá? Bom, está tudo aqui, né? A galera já sabe, né? É isso, minha gente. Muito obrigado por ter assistido. Um abração e até o próximo vídeo.